Olá minha gente, muito bom dia! Iniciando mais um vídeo aqui meus amigos, olha essa bancada, que lindeza, que menina linda, TW4 gente, olha que coisa mais linda, perfeita, olha que coisa linda, que cenário maravilhoso, cheio de botão, as plantas da nossa amiga Roseli hoje, gente, indo para o Amazonas, viu? Que lindeza! Então meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso cantinho, que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês que está aqui comigo, viu? Nessa terça-feira abençoada, maravilhosa, um dia aí bem quente, bem quente mesmo, mas que bom, graças a Deus, né? Por nosso Deus nos dar mais um dia de vida, né? Para a gente continuar lutando, poder sentir a brisa do ventinho no nosso rosto, né meus amigos? Então, só gratidão mesmo a Deus, sempre, sempre por mais um dia de vida, pela gente poder levantar da nossa cama e trabalhar e lutar, né? Então, Deus é maravilhoso e gratidão ao nosso Pai sempre, meus amigos. Então, ó, que lindeza, que coisa mais linda, NR12, gente! E hoje essas meninas vão ser podadas, vão ser retiradas, todos esses botão, mas é para o bem delas, como vocês já sabem. Olha aqui para vocês verem aqui, também cheia de floração. E é isso, mostrando aqui a bancada da nossa amiga Roseli, essas plantas vão para o Amazonas, como eu falei, né? Sete, ao todos é oito meninas. Aqui tem Genoa, aqui tem TW4, NR12, aqui tem uma multicor de vermelha 3, Dominique, que flore muito, mas as primeiras florações da Dominique, gente, ela vem, ela vem deformada. Mas olha tanto que ela é linda, ó, bem lindona. Aqui também, outra aqui deformada, mas depois ela fica linda, maravilhosa, flore demais. Aqui tem uma branca dobrada também, que já está vindo o botão floral, olha que enxerta mais lindão, gente, ó. É uma branca dobrada maravilhosa. Aqui tem um brinde da nossa amiga, ó, uma arvorezinha aqui que eu não sei a cor que vai florir. Aqui tem um brinde também, gente, ó, essa aqui é uma vermelha, dobrada, maravilhosa. Olha que coisa mais linda esse caldex. Essa planta aqui, gente, é um brinde já de algum tempo, que ele ficou aqui, né, para poder ele criar resistência e hoje ele vai. Então, estou aqui mandando dois brindes, um da agora e um outro que já estava na minha mão há algum tempo. Essa Genoa aqui, gente, é na galha. Olha que lindeza que está isso aqui, ó. Que coisa linda, né? Então, mostrando para vocês aqui as meninas, antes de eu estar retirando ela, pensa que raiz que vai estar top, minha gente. Vai estar umas lindezas aí, umas raiz bem lindas. Essa daqui é uma florzinha meninzinha, que é linda demais também, viu? Olha isso, com floração. E eu vou estar ajeitando aqui a câmera e vou estar aqui retirando. Hoje a gente vai ver as raiz dessas lindonas e tirando, né, fazendo aí a poda, tirando as flores e mostrando para vocês. De repente, eu ainda, de repente, embalo alguma coisa aqui para vocês verem como que eu faço, viu? E vamos ver, vamos trabalhar, minha gente. Olha que lindeza. Bem linda. E olha ali, gente. Olha para lá como que está estrelado de floração. Agora é umas nove e pouco, quase dez horas. Bem quente, gente, mas com muitas flores. Mas como teve vídeo de floração ontem aí, nos dois cantinhos, gente, nesse nosso das plantas e também lá no crochê os enineres, também está lá outra parte, né, mostrando essas lindas aí, viu? Dá uma passadinha que vocês não vão se arrepender. E Deus diz, já, meus amigos, já peço para vocês deixar o joinha, se inscrever no canal se não for inscrito. E também, meus amigos, e peço, eu sempre esqueço, mas hoje vou estar pedindo uma coisa aí muito importante para estar me ajudando aqui no nosso cantinho para vocês. Eu sei, gente, que é ruim assistir anúncio, mas aí se vocês puderem, de vez em quando, assistir pelo menos um pouquinho dos anúncios aqui do nosso cantinho das flores. para vocês poder, né, compartilhar com um ou dois amigos, né, o link aqui, os vídeos do canal, para poder estar me ajudando, chegar aí mais pessoas, para poder, assim, estar ajudando aqui para o nosso cantinho crescer, né? Então, peço para vocês que puderem estar compartilhando com os amigos, com a família, né, para eles verem essas lindezas, aprender a cultivar também as rosas, né, e vai estar me ajudando também, viu? Então, muito obrigada a todos, sempre, sempre pelo carinho, pelas mensagens aí que vocês me deixam também, gente. Agradeço muito pela presença, pelas mensagens que vocês deixam de carinho para mim também, viu? Um abração bem grandão para cada um de vocês. E assim que vocês também ficam felizes de estar podendo aprender comigo, meus amigos, eu também fico muito feliz de poder estar conseguindo passar e levar para vocês aprendizado. e cada dia que vocês me relatam e que aprendem muito comigo, que aprendem a enxertar, a polonizar, a cuidar das meninas quando elas ficam, né, dodói. Então, eu fico muito feliz e muito grata a Deus de poder estar levando um pouco de conhecimento e trazer alegria para vocês de alguma forma, viu? Então, um abraço bem grande e vamos começar a trabalhar. Então, gente, vamos desplantar aqui. Então, minha amiga Roseli, ó, muito obrigada pela preferência, minha amiga. E agora eu vou estar retirando aqui da terra e mostrando para vocês, viu? Voltei aqui rapidinho para poder agradecer aí, né, minha amiga, pela preferência dessas lindezas. Olha isso. E vamos desplantar as meninas. Então, minha gente, vou aqui, ó, estar abaixando a cama para a gente começar aqui, retirar esses meninos, né, para a gente ver as raízes, viu? Então, ó, que sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso cantinho e muito obrigada por sempre estar aqui fortalecendo, viu? Então, meus amigos, vou começar logo por essa menina aqui, ó. Vou estar retirando aqui, ó, da terra. Olha como que está de raízes, gente. Deixa eu tirar. Aí, meus amigos, acho que vai ver melhor. Comecei ali, mas parece que estava ruim para poder ver. Aí, vou estar retirando aqui, ó. Olha para vocês verem as raízes, gente, como que está. Está bem bonito, ó. Que lindeza de raiz, de caldex. Vou tirar, gente, agora de manhã, né, porque eu vou estar enviando elas mais para a tarde, né, porque aí já dá tempo de secar, ó, dar uma enxugadinha nas raízes. Olha o tanto que está linda. Olha que caldex mais maravilhoso. Eu só retiro da terra, gente, tira o substrato dela e deixa ela descansar por um tempo, né? Aí, depois, eu pego e coloco ela nos saquinhos, né? Naquele saquinho próprio. Aqui, eu vou estar aqui, ó, retirando os botões. Vou tirar aqui junto com vocês. Deixa eu ajeitar aqui. Minha medonha está meia apertada, mas vamos embora, gente. Ó, é necessário que eu vou fazer aqui agora retirar as folhas aqui, ó. Os botões, vai ser todos retirados. Porque para onde que elas vão, elas vão demorar 24 dias para chegar no destino delas, né? Então, isso aqui é uma coisa necessária, ó. Para chegar bonito, chegar bem lá, eu vou realmente ter que fazer isso aqui. Olha aqui para vocês verem, ó. Os botões florais aqui, vai ter que sair, ó. Esses aqui, gente, eu vou estar tirando aqui, ó. Vou retirando aqui, vocês vão acompanhando. Quando chegar lá no destino, gente, logo, logo, elas vão estar... Logo, logo, elas brotam e florem tudo de novo, ó. Aqui, eu vou fazer poda também com essas ponteiras dela aqui, olha. Olha isso, minha dada, meu negócio. Essas pontinhas aqui. Eu vou tirar, gente, aonde que está aqui com esses botões. E vou isolar de cola, viu? Aqui até na ponta tem cloração. Aonde aqui, aonde que eu tirei, eu vou estar secando e isolando de cola. Aonde está aqui com esses botões aqui, ó. Está vendo aqui? Eu prefiro estar fazendo isso aqui, gente, ó. Cortando. Eu vou cortar esses dois ladinhos aqui, ó. Ó. Vou cortar aqui, ó. E vou isolar. Como aquelas pontinhas muito fininhas, e tem lá muito botão floral, Então, o ideal, o melhor, é eu fazer esse daqui, ó. Isso aqui é tudo combinado com a minha amiga. Já é tudo certo. Ela já sabe que tem que fazer esses processos. Para as plantas chegarem bem. Já é a terceira vez que eu mando para ela. Então, assim, sempre a gente toma esse cuidado. É a pedido dela mesma que eu faça isso daqui. E outra coisa, meus amigos, eu vou falar para vocês, viu? Vou isolar aqui, ó. Isso aqui, ó. Isolado. O que acontece quando eu trabalho uma planta dessa maneira? Olha que caldex top demais, ó. Quando eu trabalho uma planta assim, meus amigos, ó. Aqui já está isolado. Aonde que vai cair esse estalin? Quando ele chegar lá daqui 20 e poucos dias, essa geminha aqui vai estar estufando já para poder brotar. Então, quando ela fazer o replantio, o processo da floração é bem mais rápido. Vai florir bem mais depressa. Então, isso daqui é uma coisa muito boa que a gente faz esse trabalho. Para a distância mais longa, é preferível fazer esse processo. E outra coisa, quando o cliente compra as plantas e as plantas, às vezes, ficam muito tempo aqui, né? Porque uns desenvolvem mais rápido e outros menos. Ó, para vocês verem. Esse enxergue foi feito no mesmo dia. Ó, a vermelha 3 da frente, bem menor. E a Dominique, bem maior zona. Essa daqui também eu vou podar um pedaço dela. E quando a gente faz esse processo aqui, meus amigos, o que acontece? Muito das vezes, já melhora aí também. Porque assim, ó. Dependendo do que, o tanto de planta, a quantidade, caldex grande, galho grande, o frete vai ficar bem mais caro. O frete vai pesar, né? Vai, quantidade, galho longo, fica mais caro também o frete. Aí se, tipo assim, tem umas plantas que crescem mais, é bem melhor a gente estar fazendo pelo menos a ponta da metade do galho que o frete fica mais em conta. E essas pontas, assim, ó. É cheia de coisa que a gente já tira. Ela já fica até melhor aí para poder não correr nenhum tipo de risco, né? Então aqui agora, eu vou estar trabalhando essa daqui. Vou estar arrancando essa menina para a gente ver. Essa aqui é um enxergue feito na galha, gente. Eu acho que vai estar uma lindeza aqui, ó. De raiz, nós vamos ver. Só vou dar uma ajeitada na bancada aqui para poder continuar aqui. Então, minha gente, ó. Olha aqui para vocês verem, ó. O que eu pudei, né? E eu vou estar aqui, meus amigos, ainda pegando essas florzinhas. Vou reservar elas ali. De repente, ainda consigo, né, tirar algum pólio daqui para polonizar alguma coisa. Vou ver. Gente, eu quase não mostro o vídeo de polonização porque para mim gravar polonização é bem difícil. Eu preciso de ajuda para segurar o celular, né? E meu menino menor meu que às vezes me ajuda, ele é bem difícil para focar, gente. Aí, às vezes, eu tenho poucos vídeos de polonização. Uma porque a polonização é uma das coisas que eu menos gosto. De tudo da Rosa do Deserto, meus amigos, polonização não é meu forte. Hoje até vi um comentário da nossa amiga Monique. Ó, Monique, um abração, minha amiga. Tudo de bom para você, gente. A Monique tem um canal de... Também no cantinho de Rosa do Deserto. É Monique... Eu vou deixar no link desse meu vídeo aqui a descrição do canal da nossa amiga Monique. Ela tem um canal de Rosa do Deserto. É uma menina abençoada também com as lindezas lá, viu? Quem puder acompanhar o cantinho dela, falar que veio aqui do canal da Elzene Neres. Eu vou ficar muito grata e ela também. Lembrei de você aqui hoje, minha amiga. E seu comentário lá que você... E se tivesse tantas lindezas igual aqui, né? Você faria... Sair rasgando tudo e fazendo as polonizações, minha amiga. Só que eu tenho preguiça de polonizar. Gente, não gosto. Então, assim... É uma coisa que eu faço porque é necessário. Mas não... Sou muito fã de polonizar. Mas, né? A gente tem que polonizar para dar as sementes, né? Então, gente, aqui, ó... Eu vou retirar essa terrinha aqui direitinho. E, ó... Como aqui ficou. E é isso. Ó, nossa primeira menininha. E olha o tanto que está top demais essas raízes. TW4. Essa lindeza aqui, gente, ó. Eu vou estar aqui colocando ela do ladinho para a gente começar a outra aqui. Vou ajeitar ela aqui na bancada. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, vamos tirar essa aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui é Dominique e vermelha 3. Gente, essa Dominique é muito linda. Ela dá de buquê. É perfumada, lindona também. E aqui é uma galha enraizada. Essa é uma multicor que a nossa amiga Roseli adquiriu também. E está um... Não está com tanta raiz. Eu achei que estava mais, gente. Mas é um galho enraizado. E olha que lindeza, ó. Olha aqui como que ela está de raiz, ó. No futuro vai dar aí umas raiz lindas. Eu, gente, eu acho muito mais bonito as plantas de galho do que as de caldeca, viu? Eu acho que elas formam umas raiz mais bonitas. E essa daqui eu também vou fazer a limpeza aí com vocês dos galhos dela. Essa aqui, gente, eu também vou fazer o mesmo processo, ó. Agora essa aqui, no caso da vermelha, eu não vou fazer poda. Só vou retirar só as folhinhas mesmo. Ó, só vou fazer o corte das folhinhas. E não vou podar nada dela. Ela está ótima. Os botãozinho floral dela aqui é só uma coisinha. Com certeza, até ela chegar lá esses botãozinho não vão abrir. Eu vou eliminar, gente, essa parte desse botão bem aqui. Vou isolar ele. É melhor. Ó. Está dando para ver, né, meus amigos? Está de boa aí, né? Eu viro para cá, minha gente, porque nesse horário aqui o sol é muito forte. E se eu virar a câmera para lá, para o lado das flores, fica ruim para vocês visualizar. Fica ruim para ver. Então, aqui, assim, não fica muito bacana que não tem flor para esses lados, né? Mas fica melhor para vocês visualizar. Então, minha gente, ó, esses galhos aqui, ó. Eu retiro, nesse caso, os botões, ó. Ó, esse lado aqui também eu vou retirar os botões, ó. Ó, para vocês verem. Não fique com dó, gente. Elas vão ficar maravilhosas, bem lindonas, viu? Essa daqui eu acho que eu não vou podar, gente. Só vou tirar esses botões bem aqui, ó. Vou fazer poda, não. Ela vai lindona, assim, para a mamãe dela. Bem bonita. Eu vou estar retirando só aqui. Essa aqui tem botão floral. Vou podar essas pontas aqui. Vou isolar. Olha para vocês verem. Não, gente. Mudei de ideia, viu? Vou fazer poda nela aqui logo, ó. Porque no que eu isolo aqui, sabe o que vai acontecer? Está vendo o tamanho dessa vermelha 3? Eu fazendo essa poda, ela já vai inchar a brotação e ela vai chegar lá, vai plantar ela, ela vai formar uma copa, coisa mais linda. Então, aqui eu tenho o livre-arbítrio, gente, para poder estar podando essas meninas. A minha cliente é uma pessoa maravilhosa e a gente combina bem, assim, sabe? Ela fala que é para mim fazer a maneira que ficar bom. Então, a maneira que vai ficar bem maravilhosa vai ser isso aqui, ó. Está vendo? Que ela vai chegar lá, vai plantar essa gema que já vai inchada. Isso aqui vai florir a coisa mais linda. E quando florir, eu vou pedir para ela me mandar foto dessas plantas, vídeo, para a gente acompanhar aqui, viu, gente? Vou isolar aqui. Que lindeza que vai ficar essa planta, viu? Além do frete ficar bem melhor, bem mais em ponta, isso aqui já vai chegar com a gema de brotação inchada e ela vai criar broto rapidão e florir bem ligeiro. Então, olha para vocês ver como que ficou. Em vez de ser só dois galhos aqui, gente, isso aqui logo vem mais broto e vai virar uma copa, coisa mais linda. Essa vermelha três, ó, três galhos. Coisa mais linda que vai virar essa planta no futuro. Então, eu vou limpar a minha mesa e já volto com vocês. Então, minha gente, essa daqui é uma branca dobrada. Essa daqui eu só vou retirar as folhas e essa daqui não vai ser podada porque eu fiz uma poda poucos dias nela e olha como que ela já, ó. Gente, um galho só. Muitas das vezes a gente faz a poda, ele só vem um, tá vendo? Mas ele já está emitindo outros galhinhos aqui, ó. Ele só veio um. E olha para vocês ver. Sempre eu falo que muitas das vezes a gente faz uma poda, vem três broto, no que veio aqui, ó, três copos, ó. E aqui veio um de novo, ó. Então, ó, mas olha essa daqui que já ficou linda. Era dois galhos, já ficou quatro galhos, ó. E já se torna uma árvore top demais. Essa daqui é uma branca dobrada bonita, bem lindona. E essa aqui eu só vou mesmo retirar as folhas dela. Essa não vai ser podada. Olha que linda. Porque eu já podei ela antes da minha amiga fechar, ela comia e comprar ela. Eu já tinha podada. Olha que linda que está, gente. Olha as raízes dela. Está bem bonita. Olha que coisa mais linda de raiz. Aí essa daqui, eu vou fazer a poda só das folhas. Muito bonita está essa planta. Ó, lembrando, meus amigos, que para a cidade mais próxima, assim que demora menos, não é necessário fazer muito essas podas aqui radical, viu? É só mais para longe. Lugares que gastam 10 dias, 13, eu só retiro só os botão maior. Igual vocês viram no último vídeo aí das plantas que eu mandei para o rio, né? Só tirei os botão maior porque lá chega com 12 dias e as plantas chegam de boa. não tem problema algum. E botão grande assim, ó, a gente não pode deixar porque ele mela, cai junto da planta, mela, dá para o descimento. Então, não é legal. Então, por isso que é feito todo um trabalho de preparação antes. Eu explico direitinho. Isso aqui é só retirado. Alguma coisa é necessária e outros é tirado quando o cliente pede para retirar. No caso, minha amiga sempre gosta que faz isso, ó. Porque o resultado lá é muito melhor quando a gente faz assim, ó. Uma vez eu mandei com folhas, a primeira vez. Caiu tudo. Então, ela prefere que tire. Olha para vocês verem, ó. Aqui tem um botãozinho, mas daqui, ó, vai demorar a florir. Então, essa aqui vai dessa maneira, ó. Essa eu não vou fazer poda nenhuma nela. E agora, vamos aqui para o brinde da nossa amiga. É uma menininha, uma arvinha que nunca foi florir, nem nunca floriu, né? Bem pequenininha de semente. Uma arvinha linda, gente. E olha que caldeca que está cheia de raiz. Olha como que está bonita. Essa aqui é um brinde. E tem mais outro brinde, gente. Esse aqui é o brinde da Agora. Olha que lindo que está a raiz. Olha que lindão. E aqui, gente, ó. Tem outro brinde dela de uma outra compra. Mas olha que beleza. Olha, minha amiga Roseli. Vou te mandar esse brinde e vou te mandar mais cinco sementes daquela perfumada. A Dalila Rocha, minha amiga, daquela base muito grandona, bem bonita. Vou te mandar cinco sementes de brinde também da Dalila perfumada e essa mudona lindona, ó. Viu que linda que está? E mais o seu brinde de semente da outra compra, ó. E olha que caldeca que linda. Ela já floriu, gente, essa daqui. Bem bonitona. Esse aqui vai dar um pouquinho de trabalho, gente. Que faz um tempinho que ele está nesse baldinho aqui, viu? Nesse potinho. Deixa eu dar uma cutucada aqui. Dar uma cutucada de leve para não machucar as raízes. Já tem um tempão que está nesse baldinho. Vai ter uma surpresa aqui, hein? A raiz já está saindo no fundo. Gente, que lindeza que está. Olha que caldeca lindão, gente. Que coisa mais fofa. Olha aqui que coisa linda. Olha para vocês verem. Está linda essa raiz. Esse caldeca gordo. Olha para vocês verem a mão nele. Ele é bem gordinho, ó. Essa aqui é uma de semente das minhas aqui. Muito bonita mesmo, viu? Muito lindona. Vou deixar uma foto para o canto da tela para vocês conhecerem essa menina. Então está bem linda de raiz, ó. E bem gorda. Vamos para a próxima. Essa daqui, meus amigos, é aquela meninzinha. Bem pequenininha, roxinha. Que fica só no dedo que eu pego. Então essa daqui nós vamos ter que fazer uma poda da metade dos galhos, que ela está bem grande, viu? Vou estar aqui retirando, né? O substrato. E está linda de raiz, meus amigos. Mas pensa no trem bonito. Linda, linda, linda. Olha o tanto de raiz, gente. Olha isso. O tanto de raiz que tem, ó. Ó, um caldeco bem bonito. Cheio de raiz mesmo, ó. E olha que lindeza que está essa planta, ó. E aqui eu vou fazer a limpeza também desses galhos aqui, ó. Olha, gente. Aí eu vou podando aqui as folhas. A tesoura é mais fácil. Olha pra vocês verem, ó. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, minha gente. Sabe o que eu acho bom eu estar mostrando assim? Porque vocês têm mais ou menos, né? Uma base, do jeito que eu trabalhar as plantas pra envio, né? É bem isso, ó. Esses galhos é bem alongado. Dá um palmo já de galho, ó. Eu vou estar tirando aqui, gente. Bem a metade dele, ó. Ó. Tirar a metade dele, ó. E vou isolar de cola. Vou tirar mais um pouquinho desse aqui pra ficar mais ou menos igual. Vou secar. E vou isolar. Vou isolar aqui. Fechar totalmente. Aí eu vou esperar elas descansar aqui. Secar a cola. É... Dar uma secada no substrato, né? Ele fica meio úmido. Pra raiz ficar bem sequinha. Pra poder eu colocar nos saquinhos, né? Nos saquinhos... É aquele saquinho pardo. Já próprio. Pra poder colocar a planta. E olha como que ficou. Esse daqui é uma roxinha. Essa roxinha eu não tenho identificação dela. Ela deve ser identificada, gente. Mas eu não sei a ideia dela. E esses galhinhos, gente. Que eu tô cortando aqui, ó. Olha pra vocês verem, ó. Eu ainda vou estar aí. Fazendo enxerto deles. Aproveitando eles também. Pra virar umas novas meninas, viu? Então eles não vão ser fora. Eu vou estar aproveitando o que der pra aproveitar, né? Quando é muito pequenininho eu não aproveito. Mas assim já dá, ó. Então eu vou limpar aqui pra gente ir pra próxima. Então, minha gente. Vamos pra essa aqui. Essa aqui é a genoa. Que é uma galha. Ó pra vocês verem, tá? Num pote aqui de margarina. E ele já tá bem rasgando aqui. Que tá tendo que pegar com cuidado. Pra poder não estragar aqui a planta. Gente, olha que raiz que tá top. Olha essa galha, gente. Que coisa mais linda. Por isso que eu sempre falo. Não jogue as galhas fora. Inclusive, essa galha, gente. Nesse pote eu comprei. Do Amorça. Pois é. Isso mesmo, minha gente. Eu compro também. Agora eu não tô comprando esses dias, não. Mas eu compro planta. Eu compro galha. Se as pessoas quiserem enxergar comigo. Às vezes eu faço troca. Se elas têm vontade de ter um enxerto bem bonito também. Que tá florido. Que quer trocar comigo. Muitas vezes eu troco. E essa daqui foi uma das minhas trocas, ó. Eu comprei essa galha nesse pote de margarina. E olha que lindeza que ele tá. Vou tá aqui tirando esse substrato. Pra gente ver as raízes direito. E tá bem linda. Vou pôr assim pra vocês verem melhor. E aqui era duas galhas juntas, gente. Inclusive, na época eu fiz duas genôas aqui, ó. Mas só pegou uma. Aí essa aqui eu vou deixar. Essa aqui eu vou acabar fazendo até outro enxerto nele, ó. Só pra vocês verem. Tá vendo? Vai estar bem bonita. Agora essa aqui tá top demais, gente. Essa aqui minha amiga vai ficar apaixonada. Nesse caldexo aqui. Olha que linda que já tá se formando essas raízes. Deixa eu tirar mais uma areinha aqui. Que raiz linda! Olha, meus amigos. Olha pra vocês verem. Como que vai formar um caldexo bem lindo, ó. Aqui, ó. Olha. O galho. O galho. O galho tá lindo, lindo. E essa daqui, minha gente. Deixa eu ver o que eu vou fazer com essa menina. Eu não tava querendo podar muito, não. Deixa eu tirar essas folhas. Vamos ver o que eu vou aprontar por aqui. Porque isso aqui é na hora. Quando eu tô fazendo o vídeo que eu resolvo qual jeito que fica melhor, gente. É assim que eu faço, viu? Lembrando que isso daqui eu só faço com permissão do cliente, viu? O cliente é que me manda, viu, gente? O trabalho é pra vocês. Então, meus amigos, eu vou fazer o seguinte, ó. Essa daqui eu só vou retirar só mesmo. Essas pequenas pontas aqui. Essa do meio eu vou eliminar total. Porque ela é bem fina. Essa eu vou tirar aqui, ó. Vou cortar com a faca pra não machucar. Essa daqui eu vou eliminar também, gente. Porque ela é bem fininha aqui no meio. Esse aqui eu vou podar aqui, ó. Tá vendo aí? Ó. Ó. Olha o tanto que ficou top, ó. Linda demais. Vou pegar um papel limpo aqui. Com certeza minha amiga vai ficar com o coração doendo, viu? Vendo esse vídeo, viu? Mas foi ela que quis assim. Lembrando, meus amigos. Com certeza ela vai falar nos comentários, viu? Ela sempre comenta aí nos meus vídeos. E muito obrigada pela preferência, minha amiga. Muito obrigada de coração mesmo, viu? Por sempre estar aí comprando comigo essas meninas. Olha aí, gente. Como que ela ficou boa. Isso daqui, gente. Vai brotar tanto, tanto galho. E essa planta, ela flora demais. Só pra vocês terem uma noção. Olha quanta floração que ela vem, ó. Eu vou abrir essa flor aqui pra vocês verem um pouquinho dela. Vou colocar aqui pra secar. Mas olha que lindeza. Vocês viram, né? Que galho lindo que tá essa genoa. E olha aqui a emenda onde que eu fiz o enxete, gente. Bem bonito, ó. Então eu vou reservar aqui agora. E nós ver tudo junto. Deixa eu abrir essa flor da genoa aqui com vocês. Pra vocês verem o tanto que essa menina é linda. Linda, linda. Tem até uma aberta dela ali. Da dona Maria de Itanabi. E daqui a pouco vai ser as plantas dela que eu vou estar enviando. Gente, olha aqui que lindeza que é a genoa. A genoa é muito linda mesmo. Que coisa mais linda. Eu vou buscar a da dona Maria ali pra vocês verem. A dela tá aberta. Só um minutinho. Mas olha que lindeza. Olha, gente. Como é a primeira floração também. Ela ainda não abriu direito. Olha pra vocês. Olha o tanto que ela carrega de botão. Essa aqui é da dona Maria de Itanabi. Olha o tanto que ela é linda, gente. Muito bonita mesmo. Abri ela aqui mais um pouco. Dá pra vocês verem mais ou menos como que ela é. Eu vou deixar uma foto no canto da tela aqui pra vocês verem. Como que ela é linda. E olha o quanto que ela vem de botão. E eu sei que vocês vão ficar com dó, gente. Só que isso daqui é necessário. Porque sabe o que acontece com esses botões quando eles caem na caixa? Ele aprudece. Dá apodrecimento na planta. E aí vai chegar na casa de vocês. E vocês vão ficar triste. Porque muitas das vezes, se for muito longe a viagem, eles dão apodrecimento, né? E aí vem isso aqui, ó. Vai pro descendo e não tem mais jeito. Aí vai ficar todo mundo triste, né? Como se diz assim. Eu e o cliente também, né? Então é necessário. Não precisa ter dó. Então, minha gente. Ainda ficou essa lindeza por final, viu? Olha, essa daqui eu sei que vocês vão ficar aí, ó. Apaixonado. Com dó. Mas não tem outro jeito, minha gente. Olha, eu guardei a mais repolhuda ainda por final do vídeo, viu? Essa daqui é a NR12. Vou tá retirando ela aqui com vocês. Gente, olha isso. Olha aqui. Olha como que tá de raiz. Linda demais. Vou tá retirando aqui, ó. Pra me sacudir, ela vai ser melhor já fazer a poda dela, gente. Essa daqui era que eu tava mais preocupada. Eu até conversei com a minha cliente. E aí ela decidiu tá fazendo essa poda. E essa daqui é uma das plantas que eu comprei fora. Que, infelizmente, eu vou ter que lavar a planta, gente. É uma coisa que eu não gosto de fazer. Quando eu vou fazer em vinho. Mas eu vou ter que lavar e deixar ela secar. Porque ela é com aquele esfagno que gruda, parecendo um esterco de gado, ó. Olha pra vocês verem. Se a gente puxar, rasga a raiz. Não solta, ó. Nem sacudir, não. É um grude. Aí eu vou lavar ela e volto com vocês. Eu vou fazer a poda aqui, gente. Eu já vou... Ficar melhor pra mim, pra não moiar tudo. Essa daqui, gente, ó. Eu decidi podar ela bem aqui, ó. Que eu acho que vai ser melhor, ó. E esse lado aqui eu vou podar ele mais ou menos igual também, ó. Que é os lados que tá gordo. É os lados que tá muita água aqui, ó. Esses lados aqui estão muito gordos, ó. Pra vocês verem, ó. Tá muito gordo aqui nessa parte aqui, ó. E aqui tem muita água. Muita água mesmo. Esses galhos aqui, ó. Tá muito mole e novo. Isso daqui é problema pra nossa caixa, ó. Muitos dias, né, fechado. Isso aqui ele pode... Quando ele tá muito novo, assim, ó. Ó o tanto de ceva que ele solta, gente. É muito líquido. E como aqui tá cheio de água, eu acho necessário, muitas das vezes, fazer. Ou não mandar uma planta nova, assim, ó. Tá vendo essa parte aqui? Porque ela tá muito molinha. E ela pode vir a pro descer. Então, isso daqui foi uma coisa, assim, que essa daqui, se fosse pra mim mandar, assim, por minha conta, eu não mandaria, gente. É desse jeito aqui, ó. Isso aqui é só se o cliente fala, não, eu quero que venha, assim, é pra você mandar. Mas essa responsabilidade aí, quando é uma planta desse jeito, eu não assumo. Eu já converso direitinho. Se meu cliente quiser que eu mande uma planta gorda, cheia d'água, assim, eu posso até mandar. Mas aí, já é o cliente que tem, né, as consequências. Se perder, eu já deixo bem avisado. Então, por isso aqui também tá bem gordo, ó. Por isso que eu preferi tá fazendo a poda. Se fosse um galho velho, maduro, já não teria problema algum. Mas esses galhos novos, cheios de água, eu já não indico você estar mandando. E vocês que mexem com... Tá iniciando nas vendas, gente. Eu não indico você estar mandando uma planta, assim, viu? Cheia d'água, com galho muito novo. Então, eu vou estar isolando aqui. Vou lavar essa planta, porque eu não consigo tirar, realmente, esse substrato aqui, que eu não sei, parece um esterco, parece um espagno de coco. Eu não sei o que é, não. Teve outra planta aí no vídeo. Realmente foi a outra NR12, que eu comprei fora também. Elas vêm, né, de produtores de fora, né? Que eles cultivam lá de outras maneiras. Que não é que esse substrato que a gente faz, né? E aqui em casa, nosso substrato, é nós que prepara, ó. Tá vendo, gente? Não sai. Agora eu vou sacudir um pouquinho pra vocês verem, ó. Não solta, ó. Tá vendo? Não solta de maneira alguma. Então, eu vou lavar ela e volto com vocês. Porque essa daqui não tem jeito. Se eu for puxar, vou estragar a planta. Então, eu vou lavar e volto. Gente, depois de quase meia hora depois, eu consegui tá tirando aqui, ó. Pensa no trabalho que deu pra tirar. Eu não sei o que que eles usam mesmo. É um trem bem difícil de sair, ó. Mas olha como que essa NR12 tá de raiz. Top demais. Bem bonito. Um cavalão gordo, gente. Ó pra vocês verem, ó. Minha mão abarca ele aqui, ó. Ele tá lindo. Bem gordão. Isso aqui vai dar uma matrizeira top demais, gente. Pensa que lindeza. O que que eu fiz, gente? Olha o tanto que ele tá bonito. Aonde que é o enxergo. E tá muito lindão. Então, minha gente, o que que eu fiz? Errei aqui. Isolei. Não esperei secar. Vou tá secando aqui, ó. Vou tirar mais uma beiradinha bem fininha. Pra poder isolar de novo. Pra poder ter certeza que tá tudo isoladinho. Vou tirar só uma beiradinha aqui, ó. E vou secar de novo. Vou pegar o papel limpo. Vou secar de novo. Vou isolar. Porque eu acabei aqui molhando aqui. E eu não quero que entra nada, gente, aqui, ó. Porque esse aqui tem que ser bem seco. E isoladinho de cola. Pra não deixar nada... É. Dar errado na nossa planta. Ficar show de bola. Esse enxertão top aqui, ó. Aí, isolei os dois lados. Aí, já tá bem isoladinho, meus amigos, ó. Ela ficou meio esbranquiçada. Porque molhou, né? Por isso que eu tive que fazer esse processo. Mas agora tá top. Maravilhoso, gente. Gente, lindão. Agora eu vou limpar a minha bancada e vou mostrar pra vocês todos os enxertos aqui em cima. Olha, gente. Resolvi mandar mais um brinde pra minha amiga Roseli, ó. Resolvi mandar mais um brinde pra ela. Querendo ou não, meus amigos, eu vou tá aqui, né, aproveitando ainda as pontas das galhas da minha amiga, né? Então, vou mandar mais um brinde aqui de semente pra ela. Olha que esfoliona top. Promete ser uma lindona aí, ó. Então, fui ali, arranquei uma, né, de semente e vou mandar pra ela. Vou só retirar as folhas dela aqui, ó. E vou tá mandando mais outra de semente. Duas de semente aí pra minha amiga. Vou tá reutilizando as galhas que eu tirei das plantas dela. Então, vou tá mandando mais uma planta pra ela de brinde. E olha pra vocês verem, ó. Essa daqui não vai ser podada, vai desse jeito, ó. Então, ao todo, ela vai receber três brindes, gente, ó. Né? Três brindes. Cadê a batatuda linda dela, ó? Olha pra vocês verem, ó. Três plantas aqui, gente. Duas de semente e um enxergo. E agora eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, minha gente, ó como que ficou as meninas, ó. Vocês acreditam que eu tinha esquecido de tirar as folhinhas dos brindes, gente? Olha aqui, acabei de limpar, ó. Ó como que vai, gente. Ó pra vocês verem, ó. Vai tudo assim, ó. Tá vendo? Então, assim, elas vão chegar lá logo, logo e vão florir. Vai ficar top demais, ó. Pra vocês verem. Ó. Então, aqui, ó. Essa daqui é uma de semente, né? Uma bonitona aí de semente. Essa daqui é a nagalha, que é a vermelha 3 com a Dominique. Essa daqui... Olha que caldex mais lindo, gente. Essa daqui é a NR12. Essa lindona aqui, gente, ó. É a TW4. Olha pra vocês verem as galhas dela ali. Essa daqui é a Genô. Olha que raiz mais linda, gente. Que tá bem gordinha. E ó as galhas dela. Que lindão, ó. Essa daqui é a Bebezinha. Quatro galinhas que vai tornar uma árvore. A coisa mais linda. Como minha amiga gosta muito de arvorezinha, né? Então, eu escolhi essa daqui a dedo no capricho. Pra se tornar uma lindinha. Ó, minha amiga. Chega aí. Ainda você dá uma podadinha nas ponteirinhas dela, viu? Que aí você viu que eu só cortei as folhinhas assim, ó. Aí você vem bem... Corta um dedinho. Assim, ó. E essa mais grandinha você corta aqui, ó. Pra ficar tudo igual. Você vai ver que vai formar uma lindeza aí. Uma copoarvinha bem linda. Essa daqui é a branca, dobrada. Olha o tanto que ela vai ficar maravilhosa, essa planta, ó. Muitas raízes. Tá bem lindona, ó. Raiz bem linda. Tudo saudável. Essa daqui, gente. Essa daqui é a... Pera aí, gente, que eu tô dormindo. Essa daqui é a roxinha. Eu tenho que identificar tudo, meus amigos. Ó, ainda, colocar aqui, né? Eu coloco aqui, ó. É... Uns papel com o nome dela certinho. Grampei. Então, vai tudo com a identificação. Bem bonitinho. E esse é outro brinde de semente que eu mandei pra nossa amiga, ó. Então, aí, ó. Ao todos, vai nove plantas, ó. Pra vocês verem, ó. Que lindeza. Bem bacana. Sem contar que assim fica melhor, gente. Já vai pesar menos. E elas vai aí, agora sim. É... Sem perigo de nada acontecer. Do jeito que manda o figurino. Do jeito que tem que ser pra poder chegar. Tudo saudável, viu? Então, é desse jeito aí, ó. É bacana. E aqui, meus amigos. Agora eu vou tá, né? Fazendo o processo aí da embalagem. E vou tá mostrando pra vocês também. Viu? Vou embalar elas. E vou mostrar pra vocês assim, ó. Como que eu faço? Eu não vou tá mostrando todo o processo. Mas eu vou tá mostrando pra vocês. Né? O jeito que eu coloco no saquinho. O jeito que eu faço a etiqueta delas aqui. E embalo ela. Aí, daqui a pouco, eu volto mostrando essa parte. Então, meus amigos. Voltando aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Como eu faço as identificações, ó. Eu coloco a plaquinha assim, ó. E coloco, né? E prendo com o grampeador. Então, vai bem direitinho, ó. Pra não machucar as meninas aí, ó. Bem certinho. Grampi tudinho. Usa esses pacotinhos pardos aqui, ó. Aí, o que que eu faço? Eu faço meus pacotinhos aqui, ó. Esse aqui eu coloquei uma semente dentro. Então, tá aqui, ó. Um S de semente. Pra poder abrir e saber que tá aqui. Então, ó como que fica bem bacana. Aqui já tem um, ó. Aí, eu ponho e grampi assim, ó. E cada um pacotinho desse tem uma menininha, gente. Essa aqui, ó. Quando a planta é maior, eu viço dois saquinhos, ó. Um e ponho outro por cima e grampeio ela assim, ó. Então, ele vai bem direitinho, ó. Aí, eu coloco na caixa. Viro a minha caixa, né? Eu reciclo aí a caixa de papelão. Eu viro os letreiros dela pra dentro, né? Reviro ela. Tem o vídeo aí no canal, aí. Tem vídeo aí no canal, né? Que eu fiz esse processo. É um pouco demorado. Mas, pra quem quiser ver, tem aí no canal, né? Eu já mostrei como eu embal... Como que eu faço, né? As embalagens das plantas aí. Aí, eu compro esse pacotinho assim, ó. De papel pardo, né? Que eu acho bem melhor agora. Antes, eu embrulhava, né? No jornal. Assim, fica bem melhor. Bem mais prático. E é assim que eu faço. Só mostrando pra vocês aí, ó. Como que eu faço aí, gente, ó. Fica bem bacana. Olha que menina mais linda. Então, fica bem bacana assim. E mostrando aqui pra vocês. Como que fica. E agora, eu vou tá terminando aqui, embalando. Aí, ainda vou mostrar na caixa pra vocês, viu? Até daqui a pouquinho. Então, meus amigos, voltando aqui pra vocês verem, ó. Já peguei minha caixinha. Já virei ao contrário, ó. Pra vocês verem como que ficou as laterais dela. Que aí, eu já economizo papel pardo. De primeiro, eu embrulhava toda a minha caixinha. E eu gastava muito mesmo, assim, com aquele papel pardo. Que não é barato, né? Fora onde que é, onde que a gente abre aqui pra fazer, né? A divisa. Eu compro essas fitas aqui, ó. E olha pra vocês verem. Eu já virei minha caixinha. Tudo ao contrário. Reciclei. E olha como que ficou minhas meninas aqui, ó. Minhas meninas. Agora, já não é minha mais, né? Aí, fica bem bonitinho o embrulhinho. Olha pra vocês verem como que fica os pacotinhos. Pacotinho do amor. Olha que beleza, né, gente? Como que ficou bem lindinho. E olha o que que eu faço aqui, meus amigos, ó. Aí, aqui, eu já ajeitei. Com outro pedaço de papelão, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Já deixo um pedacinho certinho pra me encaixar aqui, ó. Ó. E aqui, eu vou encaixar bem bonitinho aqui. Já protegendo, né? Pra dar certinho pra elas não ficarem movendo, nem se mexendo. E aqui, eu vou fechar minha caixa. Desse jeito aqui, ó. E agora, eu vou isolar, ó. Vou isolar. Vai ficar bem bonitinho. Eu vou passar essa fita aqui, ó. Como eu fiz o fundo, ó. Vou passar aqui bem fechadinho. E vou colocar aqui os dados, né? Os meus dados e o do meu cliente. Que essas coisas eu não posso passar aqui pra vocês. E olha aí, ó. Reciclando. Olha como que a nossa caixa ficou bonitinha. E assim, ficou um volume bem bacana, gente. E olha, as nossas meninas estão aqui ainda, viu? Aí, agora, eu vou tá finalizando com vocês, meus amigos. Na realidade, gente. Eu vou colocar esse vídeo aí no meio, né? Porque o final vai vir por aí ainda. Vai ser uma baguncinha, mas vocês vão entender, viu? Então, muito obrigada a todos. Agora, eu vou deixar aí o finalzinho despedindo de vocês. Gente, voltando aqui pra mostrar pra vocês. Olha o tanto que ficou bacana. Mesmo que o vídeo vai ficar um pouco bagunçado, gente. Porque assim, eu vou colocar no meio do final. Que eu já tinha feito o final. Vou pôr no meio e vou soltar o final depois. É porque eu quero tá mostrando bem direitinho pra vocês. Vê, ó. Como que fica. Que aí já dá ideia pra vocês aí que tá no ramo. Ou que tá pensando em trabalhar assim. Porque como vocês sabem, eu gosto de explicar com detalhes. Eu gosto assim, devagarzinho, né? Do meu jeito, poder tá ajudando muita gente, né? Então, é bom demais. Então, ó. Voltei rapidinho pra mostrar o resultado final. Aqui eu vou tá colocando, né? Aqui ou aqui as descrições, né? Então, é isso, minha gente. E aqui eu coloquei aqui, ó. Umas lindezas pra vocês apreciarem. Vou abrir aqui, ó. A imagem nelas. Pra poder a gente finalizar. Gente, essa daqui é uma de semente. Como eu mostrei esse dia pra vocês. Olha que caldex lindo. É uma de semente dobrada. Lindona, ó. Uma das minhas matrizes aqui de casa. De semente. Que abriu das minhas polonizações. Das minhas sementes. Essa daqui, gente. É a dourada. Que eu fico esquecendo aí, ó. Essa aqui é a dourada. Ela vem, gente. De buquê, ó. Linda demais essa dourada. É a minha matrizona. E a segunda floração. Bem linda. Nunca foi podada ainda. Daqui uns tempos eu vou fazer enxerto dela. Essa daqui, minha gente. É a minha de semente. Que eu tô aqui apaixonada. Encantada com essa lindeza. Ela vem bem amarela, gente. Bem amarela. E depois ela bronzia. E olha isso. Olha como que ela fica. Bem branca. Com as bordas rosas. Bem linda. E perfumada, meus amigos. Olha o contraste pra vocês verem. Perfumada ainda essa menina de semente. Essa daqui há algum tempo. Só por meio de enxertia, gente. Porque ela não está à venda. Essa lindona. Olha pra vocês verem. As duas flores, gente. Do mesmo pé, ó. Quando abre. E quando dá mais ou menos três dias de aberto. Olha como que ela fica linda. Ó. Não tem nenhum corte nela. De semente mesmo. Olha pra vocês verem. E essa daqui, meus amigos. Essa daqui no dia. Eu pus aqui. Ela tá num saquinho. Eu pus aqui só pra me mostrar pra vocês. O tanto de botão floral. Que essa planta tem, ó. Um enxerto. Vou pegar ela aqui mais perto. Eu quero mostrar ela aqui pra vocês verem. Ó. Olha aqui pra vocês verem. Desse outro lado. Ó. Tanto de floração. Essa aqui é uma de semente. Que eu comprei, né. A mãe dela. Ela morreu. Junto com vocês. Eu fiz esses enxertos. Olha aqui, gente. Ela quis aqui. Estufou. É de cola aqui, ó. Estufou. Mas ela ainda pegou. Ainda pegou. O outro ladinho aqui. Ficou certinho. Tá vendo? Mas esse lado. Ela ainda estufou. Mas olha isso. Que lindeza que ficou. Que um dia tá aberto. Eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui é uma das minhas matriz também. Porque a mãe dela eu perdi, né. Então. Eu fiquei com essa aqui pra mim. Então, minha gente. Olha aí. Que lindeza. Lindeza pra toda banda. E é isso, meus amigos. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vou aqui me despedir de vocês com essa lindeza aqui, viu? Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada também, minha amiga Roseli aí, pela preferência, viu? Um abração a cada um de vocês, meus amigos aqui, que faz parte da nossa família YouTube. E fiquem todos na paz do nosso Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.